Cheio pra caralho, e assim, era pra gente ficar backstage, só que o backstage é meio sem gração E tava entupido, entupido, gente Aí deu uma volta, pá, ficamos ali na frente, ficamos ali curtindo um pouco, não sei o que Aí eu e a minha esposa Ó o ladrão! Perdão Eu e a minha esposa Então, a gente era um assalto aqui, meu Fodeu, meu Olha o dedinho Que é isso daqui, irmão? Não, isso daí é... Whisky é madeirado É uma bebida que não é hidromel Tá batizado? É uma bebida que não é hidromel